Eu tava a dizer pra tu ficar Eu tava a dizer pra tu ficar Eu tava a dizer pra tu ficar Pra tu ficar Eu tava a dizer pra tu ficar Mas mesmo assim tu ignoraste Tu ignoraste Agora que eu tô bem tu queres voltar Baby please não me liga Quero pausar eu tô bem Tô bem Não liga pra mim Sei que agora tu tens um novo e me simulas Que estás feliz Que estás feliz Não liga pra mim Sei que agora tu tens um novo e me simulas Que estás feliz Que estás feliz Mas não liga pra mim Baby por favor porque queres voltar Tu basaste em me pensar Depois de tanto tempo estás maligado Estás maligado Tu basaste feito um traste Tu me trataste Baby será que não encontraste O homem que te faria feliz O homem que te faria o que eu não fiz Baby please Baby please miss this Baby please miss this Baby please miss this Não liga pra mim Sei que agora tu tens um novo e me simulas Que estás feliz Que estás feliz Não liga pra mim Sei que agora tu tens um novo e me simulas Que estás feliz Que estás feliz Que estás feliz Mas não liga pra mim Não liga pra mim Sei que agora tu tens um novo e me simulas Que estás feliz Que estás feliz Não liga pra mim Sei que agora tu tens um novo e me simulas Que estás feliz Que estás feliz Mas não linda para mim